O Caipirinho, assim... Para, para... Isso é frango da Coca-Cola. Ninguém acredita que isso é frango da Coca-Cola. É como três garafas de ketchup. Mas, isso. Então, tem cenoura, tem abacaxi, Coca-Cola... Fala como você faz. Fala como você faz para... Então, tem. Primeiro, você... O frango vai ferver. O abacaxi, com cenoura, coca, a ferver também. Para que fique tudo branco. Depois, põe a mistura de coca com caju. Vai ferver. Boa! Até que ele vai ficar uma... Uma... Como se chama isso? Uma pasta... Um molho. Isso vai ficar um molho. Como vermelho. Como vermelho? Não se pode saber o que é. Quando fica já vermelho, já põe o abacaxi com cenoura. Põe mais. E depois, já põe o frango. Da kefir, da ferro, da ferro, da ferro... Como se chama? Se chama frango Coca-Cola. Não se chama frango Coca-Cola. Obrigado por YouTube. Antica receita. Antica receita. Ah, isso é uma receita familiar. Não. De onde? Armenia e Colômbia. Minha cidade. Minha cidade mais pequena de Colômbia. Depois é só, fazer esporte. Sai, o que mais? Não olha hoje. Vesti-me para ir para a academia. Estava pronto. Estava pronto. Só porque eu engordei seis quilos, sabes? Seis? Seis quilos. Estava pronto. Estava pronto. Agora um pouquinho mais. Marela. Não era muito.